Música Nesta sexta-feira, dia 7 de agosto, começou mais uma edição do Congresso de Jovens da Igreja Batista Nacional, o JUBAN, que neste ano de 2015 está acontecendo em Confresa. O evento tem por objetivo a evangelização, principalmente para os jovens, e acontece em diversas cidades da região. Neste ano, com a temática Conectados 2015. Música A cada ano em uma cidade, que são São Félix, do Araguaia, do Ceará, Porto Alegre do Norte e Confresa. E esse ano é Confresa. Bom, a gente se organizou, não saiu assim como a gente, do nosso projeto inicial, porém a gente fez algumas adaptações, mas com o mesmo foco, com a mesma pegada, com o mesmo objetivo de unir a juventude, né, a juventude batista nacional aqui do Araguaia, com esse objetivo, e no caso, no contexto desse ano, conectados, conectados com o Espírito Santo, conectados com a presença de Deus. Levar o jovem cristão nesse sentido, né, e de contrapartida adorar o Senhor Jesus na comunhão, todo mundo junto, pulando na presença de Deus, com o seu estilo jovem, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, e também levando a palavra de Deus, que é cumprindo o evangelismo também, que é as três temáticas do Conectados, evangelismo, adoração e comunhão. Então, assim, com o estilo bacana de jovem, glorificando e exaltando o Senhor Jesus. Esse é o foco e o objetivo do Juban, conectados 2015 em Confresa. O pastor da igreja, Sueli Duarte, falou da importância de se realizar estes congressos, pois já faz parte do calendário anual da igreja. Nós queremos fazer um intercâmbio, uma união entre as igrejas da nossa região, nós fazemos parte da Regional 5, a qual pertence Confresa, Luciara, Porto Alegre, Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia. Então, o nosso objetivo é glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. Os principais participantes, os jovens, gostam bastante de participar. Para eles, é fundamental. Sempre participo, fui em todos desde que começou aqui no Araguaia e é muito bom, cara, é massa demais. É fundamental, assim, pelo menos, principalmente o pessoal que já é da igreja, tem que vir, mesmo assim, se não tiver vinho, tem que vir no Juban e, tipo, sempre trazer mais alguém, né? Porque é uma festa massa, é uma festa legal, vem muita gente e é boa demais. O primeiro Juban eu participei no Porto Alegre, né? Aí o segundo é aqui, na competência, mas é muito bom, gente. Realmente é muito bom mesmo, entendeu? Segundo que eu participo e eu quero participar várias vezes. O líder estadual da juventude, Lázaro Leventi, falou da expectativa de mais um Juban. Ele já participa há cinco anos. Começa com uma organização muito boa, porque a hora que acabar esse congresso, começa o outro. Então, um ano antes, as igrejas ficam sabendo aonde vai ser. O ano passado foi em Porto Alegre, esse ano aqui em Confresa. E aqui já é decidido aonde vai ser o próximo. Então, com isso o jovem pode se programar, as igrejas podem se programar para estarem todos juntos. É buscar um jovem sadio, um jovem feliz, um jovem que está junto com Deus. E essa é a nossa bandeira. E essa é a nossa bandeira.